é olha só tudo bem pedro oi tio nícolas uma evolução né tio nícolas eu já chego aqui você não plica comigo né é isso por enquanto tá bom e é isso mesmo que eu queria conversar tio nícolas era sobre isso oi que foi olha tio nícolas eu quero fazer espaço com você eu não quero mais ser seu inimigo porque sempre que eu ficava aqui você me acusava de ser o culpado entendeu e isso não é legal porque acusar os outros sem provas é errado eu queria também pedir desculpa porque sabe eu sofri muito na minha infância a minha infância foi difícil eu morava no lixão até que não tinha ele picou fogo e aí eu tive que mutar com a minha família nossa tio nícolas mas que história triste bom agora vai para aula tá bom eu só queria ser reconhecido isso é realidade o meu sonho é ser reconhecido de alguma forma ah mas tio nícolas você é uma pessoa boa pessoas pois são reconhecidas é mas eu tenho raça agora vai lá pedro vai antes que você perca a aula vai tá bom tio nícolas tchau é até legal falar com você sem você me acusar pelo menos uma vez na vida é vai lá vai oi oi amigo oi luiz tudo bem atenção preste atenção que a aula já começou ué professora olá oi fó tudo bem oi pietro chegou até a faculdade minha gente como é que foi seu dia na avó foi muito legal entendeu eu trouxe até um lanche pra gente ó toritos e pipoca posso comprar lá na cantina da escola sabia por que a gente não tem faceta mas a gente tem toritos e pipoca é fó 50% eu voltei agora para ficar porque aqui é meu lugar e aí oi 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 a não xô sué até quando a gente perde as terras você vem a pietro fala direto com o seu irmão aí lembrei que agora você inventou a história que é meu irmão e minha foto não acredito parabéns chão então essa eu vi a primeira vez que eu vim falar porque quero te desculpa que era tudo mentira eu não sou filho percudo ser esse não que tu era tudo mentira tudo mentira oi a eu já sabia o que era mentira que a história é essa chão foi que a história que era mentira a então seu OTM me contratou para me ficar que nem maluco falando 50% Queria até pedir desculpa pra vocês, entendeu? E isso não é uma coisa legal pra se fazer Então 50% Acadeço vocês tem meu filho, entendeu? Vocês tem meu filho Agora, agora peraí, agora eu vou embora Agora eu vou embora Mas, mas eu vou embora Eu vou embora no T-BOX! Eu vou embora no T-BOX! Eu vou embora! Eu vou embora mesmo Meu Deus foda Eu acho que esse Chosué nunca vai tá Susego pra gente Deixa ele! Ele é só doidinho meu Não sei como é que você tem paciência Eu não confio nesse Chosué Ah, coitado Deixa ele Ah, eu não acredito! Eu finalmente Eu não consegui mudar por causa do meu pai verdadeiro O T-T-Mini Agora, eu já vi T-T-Mini Mas eu tô muito feliz Finalmente eu consegui Só o Demi não consegui me encanar Ele não conseguiu Agora eu vou me mudar Cucu! Vai! Eu tô indo! Olha só! Meu próprio filho Caique Contra mim O T-T-Mini Agora pelo visto o T-T-Mini Tá querendo tirar o meu fute Mas! Eu já consegui As terras que sempre foram linhas No leilão E agora Só falta O T-T-Mini O T-T-Mini O T-T-Mini Já vai ver Ele vai ver Quem se mete No caminho de alguém Ele vai ver Ele se acha Em um lugar Vai ser te Kristina infinito O 형 Obrigado por um passaporte E fazer uma boa viagem Finalmente Eu já tenho um passaporte Pra sair dessa cidade descending E NUNCA MAIS FULTAR! Eu... Sou MUITO PIOR do que você mais luta! Ai ai! Eu quero que faça umas comidas aqui! Porque a morte é importante! Ah, 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 ah! Peraí! Eu sou um fio, cheio, cheio, cheio! Cadê? Cadê você? Olá! Lá! Eu sou fio, cheio, cheio! Adeus! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Oh, my God! Oh! Oh, no! Eh, senhora! Oh, my God! 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 Alô? Robert? Peraí! Como assim você atropelou uma pessoa? Ah, foi do Pedro? Peraí! E agora? O que você vai fazer? Levá-la pro hospital, né? Isso! Leva-la pro hospital, tá? E não entre em pânico! Foi só um acidente, né? Foi? Tá! Ok, então! Menos, pior! Ai... Tá bom! Tchau, Robert! Boa sorte! Olha só! Feliciano Eduardo! Você tá treinando em Brila, né? Pois tem! E... 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 E eu tô treinando Mira, né? Pra... Pra me tornar o ladrão mais procurado de Brookhaven! Eu tenho certeza que eu vou conseguir! Vai sim! Mas aproveitando que você vai pra treinar na Mira, eu tenho uma tarefa pra você! Pode, mantaço! Pô! Abaixa arma aí, por favor! Eu quero! Na verdade! Eu exijo! Que você mate! O T-T-Infinition! E... É... É pra achar! Foi agora! Ai... 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 Ele é tão ingenuo! Mal ele sabe que era um policial! Foi muito bom ele ter perdido a memória! Muito! Oh, 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 oh... A senha.. Que a voada fica com a senha aqui no hospital! Eu vou vai aprender que mexer o futuro que fui aqui... Se ele... Aí sem a minha louça. Oh, 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 oh... My, god! I'm sorry! I... I.. I don't see you! Ué, você pode parar aí que eu não entendo nada desse Sinclair isso aí, americano, senta aí, senta aí, você me atropelou, agora você senta. Sorry, me desculpe, Flávia. Exatamente, eu te desculpo, porque eu vou te contar uma coisa, você salvou minha filha. Eu salvei tua filha? Oh my God, sério? Sim, o cumpadre tá me perseguindo, ele ia atirar em mim, ele apontou arma pra mim, mas você me atropelou. Oh, alright. Bom, agora eu vou indo. Você não foi empolho, você fica aí. Você fica aí. Por quê? Por quê simplesmente? Qual é o seu nome? Robert. Então, seu Robert. Roberto. Então, quero falar com você uma coisa. Se você sair daqui, o cumpadre vai me matar. Entendeu? Eu já senti isso, porque o cumpadre já matou outras pessoas dessa forma. Ele vai entrar aqui e vai te explicar no aparelho médico e eu vou morrer. Então você fica aqui, seu Robert. Porque eu não sou pobre não. Você me atropelou. Agora você vai sentar aí, você vai ficar me esperando me recuperar. Senta aí. Ok. Ok. Se eu tenho que estar batendo um papo. Tchau. Tchau. Tchau.